Peraí, vai. Vai, rebola. Rebola? É, aí troca bem, né? Legal fazer um bolo assim. Nossa, fica muito legal aqueles bolos de... Nossa, olha a infinidade. Olha, você precisa de um desse. Ai, olha, mãe, que linda. Ai, eu adoro forma assim, que linda. Nossa, R$38,00 é essa. Mãe, olha isso. Olha. Olha. As forminhas. Olha, mãe, pra fazer pão de mel. Tá muito pequeno. O quê? Mas pra lembrancinha já me pediram. Ah, tá. Já me pediram mini pães de mel. Olha, quer levar uma? 70. Pra fazer, pra dar de brinde. Boa ideia. Vou levar uma. Perfeito. Quadrada ou redonda? Olha, quadrada. Quadradinha. Quanto que é? Tá com 15 reais. Ó, quadradinha, né? Bem quantas. Bem. Acho que é 12, né? 3, 12. Nossa, mãe, perfeito. Eu tô faz... Presente. Eu tô faz tempo procurando isso. Ah, as canecas. É, então. Aqui que eu falei pra você. Pegar as canecas e pôr uns pão de mel dentro. Olha cada uma. No meio de tanta gente, achei você. Ah, ali, ali. Não, mas tem de Papai Noel. Ó. Eu acho uma lembrança tão legal. Ó. Ai, olha essa. Ai, que linda. Você vê a fita que tem? Ai, cada uma linda de unicórnio. Ai, mãe, olha essa. Olha. Linda. Olha isso. Eu falei pra você dar isso com a professora. R$10,00. A lente desse senhor. Ah, ó. Tem o da Hello Kit com chaveiro e o da Hello Kit com miniatura. Eu pegava sem sabão. Tá vendo? Não, mas você sempre pegou com miniatura. Olha. 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 Olha que bonita. Você viu como tem um monte de coisa aqui pra você dar? Olha. Que bacana. Bambunhos de cereja. Quanto é esse? R$17,00. Tá vendo? Bom, se você quiser mais, você me... Tá. Música 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 Oi, pessoal, tudo bem? Cadê a Alice? 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 Oi, titias! Mostra pra vocês, tias, o que você trouxe hoje? A turma toda do Pocoyo, hoje é o último dia de... Música E você vai ficar de... Férias Férias E a gente vai passear muito, né? Música Então, tá bom, tá com sono ainda Já, já, tá bom? Já, já É, já, já Ela fica vendo aqueles desenhos da Peppa Que é, acho que é saindo de férias, uma coisa assim Que a Peppa vai de avião Então, ela tá achando que ela vai sair daqui da escola Ela vai direto pro avião e vai sair de férias Tipo, sonho de consumo, né? É, vamos sair de férias de avião Ai, que delícia Né, meu amor? Estamos aqui na porta da escola, hoje é rodízio Chegamos muito cedo A escola nem abriu ainda Só tem nós aqui E os funcionários que estão pra fora Porque eu acho que a pessoa que tem a chave não chegou ainda Ai, claro, né? Nem descer do carro, né? Tô morrendo de vergonha, né? Só vai dar eu E eu só trouxe a Alice Porque, tadinha, ela fica em casa Ela fica muito entediada E, pelo menos aqui, ela fica com os amiguinhos Ela vai ficar um mês e meio de férias É, as aulas acho que voltam só em fevereiro Então, imagina, né? A gente aproveita enquanto dá E, enquanto ela tá na escola Eu vou ficar ali na casa dos meus pais Até dar o horário de vir buscar ela Pra depois a gente voltar pra casa Eu dei uma sumida, gente, essa semana Até peço desculpa pra vocês De não estar gravando tanto Tem dia que a gente tá com preguiça Ou não tem muito assunto Ou não tá legal por algum motivo Tá estressada, enfim, né? Ou tá chateada por algum motivo Enfim, coisas da vida, né? Então, esses dias eu não tava muito inspirada pra gravar Peço desculpa pra vocês, tá? Quero agradecer Somos mais de 65 mil inscritos já A gente tá chegando lá Rumo aos 100 mil Pra eu ganhar minha plaquinha E não abandonar vocês nunca Muito obrigada pelo carinho de vocês Eu preciso fazer um vídeo Atualizando vocês De como estão as coisas por aqui Alice É... Mas tá tudo bem, né? Eu preciso contar pra vocês Como que foi a consulta no pneumologista As coisas que eu preciso mudar por aqui Que eu falei Eu acho que até comentei no vídeo Enfim, tá sendo uma mudança bem radical Mas a gente tá tentando, né filha? Pode soltar seu cinto, meu amor Pode soltar o cinto E é isso, gente É... Ai, que cansa Cansa a mão segurar Acho que quem tá olhando lá de fora Tá falando Nossa, ela tá louca Ela tá falando com o celular, né? Tá todo mundo me olhando Dali do retrovisor Todo mundo Eu digo São os funcionários da escola Nossa, não chega ninguém Acho que se só der a Alice É que eu vou embora Vou deixar ela sozinha, não Eu só trouxe porque vai ter piquenique na escola Elas vão no... Na biblioteca Enfim, né? Então só por isso que eu mandei Senão eu teria deixado ela em casa também Dormindo Eu teria ficado dormindo também Mas é isso, gente Depois eu volto pra falar um pouquinho mais com vocês Tá bom? É... Tô devendo algumas receitas pra vocês Tô devendo a receita do frango xadrez E outras coisinhas mais Tá? Mas eu volto depois pra falar com vocês Deixa eu ver se o portão vai abrir Um beijo E até já Oi, pessoal Ai, deu cabelinho aqui no rosto É... Eu fiquei aqui na parte da manhã Na casa dos meus pais E aí eu fui ajudar minha mãe A dar uma limpezinha na casa da minha avó Que ela foi viajar, né? Pra quem não sabe Minha avó Ela tem um grupo de terceira idade Então ela vive viajando Ela está com... Acho que 85 anos E ela é... Nossa, super ativa ainda Graças a Deus Mãe da minha mãe, né? Tem a quem puxar, né? Então ela não para Ela vive viajando Então ela está agora em Poços de Caldas Está lá com a turminha dela E aí ela vai... Vai voltar só no domingo Hoje é sexta-feira E aí a minha mãe falou Vamos dar uma limpezinha na casa dela Então a gente aproveitou Para jogar água em tudo Limpar a cozinha dela Enfim, que ela não tem empregada Ela não gosta que ninguém limpe a casa dela, né? Então ela já é bem idosa Então a gente falou Vamos dar uma geralzinha na casa dela Então vamos lá Então... Ai, estou super cansada Super cansada Olha minhas olheiras, né? Não reparem E aí agora vou indo buscar a Alice Meio de 15 já Vou aproveitar para falar rapidinho aqui com vocês Falar referente a pneumologista, né? Que tem algumas pessoas me perguntando Como é que foi a consulta Então... A Alice... Para quem não sabe Ela é muito alérgica Eu já tentei vários tipos de tratamento E nenhum está funcionando A única coisa que estava faltando Era fazer tratamento com espaçador Então ela está usando o espaçador Com a bombinha Que é um remédio que a pneu me indicou Não vou ficar falando o nome Porque eu não posso falar um remédio Para depois vocês darem por conta própria Isso tem que ser pelo médico, né? É o médico que tem que receitar A gente nunca pode medicar os filhos, né? Sem receita Enfim Então ela está fazendo o tratamento Um remédio caro, né? Essa bombinha para usar com espaçador E ela me orientou A mudar muitas coisas em casa Aliás, é o que todos os médicos falaram E eu nunca fiz, né? Que é tirar tapetes Cortinas Bichinhos de pelúcia Caixas em cima de armários Livros expostos Não usar mais produto Nem onde limpeza que tenha cheiro Coisas que eu sempre fiz Minha casa sempre foi muito cheirosa Ali você não pode mais usar perfume Ela pode usar maquiagem Ela não pode usar esmalte Ela não quer que eu lave mais o banheiro Com cândida Ou seja, água sanitária Aqui em São Paulo nós chamamos de cândida E isso para mim está sendo O maior desafio Porque por mais que a gente limpe Com vinagre E bicarbonato Não é a mesma coisa Do que limpar com cândida Eu acho que não limpa E a gente sabe Que a água sanitária A cloro não é bom para ninguém Eu toda vez que eu uso Eu entro em crise também Mas eu não consigo imaginar Lavar um banheiro sem isso Depois Vocês alérgicos Ou mães de filhos alérgicos Me conta aqui nos comentários Como que vocês lavam Um banheiro sem isso Porque eu tenho a impressão Que não limpa Por mais que a gente Sempre mantenha limpa Eu tenho a impressão Que não fica igual Está sendo um desafio para mim E ela falou Para limpar a casa toda Só com detergente Tipo, está fácil, né? Ai meu Deus É um problema E eu sei que é para o bem dela Senão ela nunca vai melhorar Ela falou Não adianta Você gastar rios de dinheiro Com remédios caros Se você não fizer o básico Que é limpar o ambiente Tirar tudo O que faz Com que ela entre em crise Na verdade Eu não sei o que faz Ela entrar em crise Isso para mim é um mistério Porque eu morava no Rio Ela entrava em crise Agora eu estou morando em São Paulo Ela entra em crise também Então eu não sei se é cheiros Eu não sei se é poeira Eu não sei se é alimentação Eu não sei o que faz Ela entrar tanto em crise Ela estava fazendo um tratamento Com vacina Não resultou Nada Os primeiros três meses Foi ótimo Quando mudou para a segunda fase Ela começou a entrar em crise de novo E ela pediu para cortar doces Pirulito Bala Danoninho Tudo que tem acurante Eu não posso dar nada mais Que tem acurante Pediu para cortar o chocolate Ela falou Não é Limitar É cortar Eu falei Gente Como que eu faço para cortar É muito difícil É um trabalho de formiguinha Ela falou Olha Você tem que trocar doce por fruta Eu falei Ah tá fácil A Alice só come banana Mais nada E é quando ela quer Ela não vai comer uma banana Depois da comida Bem que eu queria Meu sonho de consumo Ela come um monte de fruta Mas ela não come Então assim É muita coisa que eu tenho que mudar É para o bem dela É uma coisa que a gente está tentando Que é muito difícil Ela quer que eu separe toda a roupa dela Para lavar Ou lave a roupa toda da casa Com sabão sem cheiro E não usar mais amaciante Gente É muito difícil Tudo que ela pediu É muito difícil Eu não sei como Eu não sei por onde Eu vou começar Tantas mudanças Eu já estou separando A roupinha dela Eu vou comprar Amanhã Quando nós formos fazer compra No açaí Que é onde a gente compra Na tacadiça Eu quero ver se eu acho Um sabão Sabão em pó de coco Que não tenha cheiro E E se eu acho Alguma amaciante Em algum lugar Que também não tenha cheiro Porque eu não consigo imaginar Lavar minha roupa Sem amaciante Como é que eu vou passar Gente Não alisa Então é difícil Ela não quer nem que a gente Use perfume Que a gente fala Só de a gente usar perfume Ela pode entrar em crise também Então É muita coisa Gente É muita coisa Então Você vê que O problema dela entrar Tanto em crise A culpa é nossa Porque a gente fazia tudo errado A gente não imaginava Que o problema estava em casa A gente achava Que era questão do tempo Mudou o tempo A criança fica ruim Quer dizer Ela vai continuar ficando ruim Porque tem coisas Que a gente É força maior A gente não tem como mudar Mudar isso O tempo O tempo virar O tempo virou O que vai fazer É feito normal Da natureza Não tem como mudar isso O que dá para mudar É mudar o ambiente Mudar As coisas de dentro de casa E ela falou Doce Essas coisas De vez em quando Ela vai comer Quando ela estiver fora Mas se estiver em casa Você comprar Ela vai saber que tem E ela vai pedir E você não vai conseguir Falar não Então ela falou Acabou Não compra mais Porque ela vai saber Que não tem E ela vai se acostumar Então é um desafio Muito grande Não vai ser fácil Não vai ser fácil Mas a gente precisa Tentar para ver Se isso vai melhorar Ela no momento Está de novo Com sinusite Ela estava Agora não está mais Toda encatarrada Ela estava Agora ela já melhorou Está bem melhor Mas está no antibiótico Vai tomar antibiótico Por 10 dias Então quer dizer É complicado Nós tiramos um raio X Já preciso sair A gente tirou um raio X Do pulmão dela Ela falou Que o pulmão dela Está Ela usou os termos médicos Eu não lembro agora Tipo está alterado O pulmãozinho dela De tanto corticoide Que ela já usou Então ela vai fazer Esse tratamento Inalando Para ver se ajuda A não precisar usar Tanto Aqueles remédios Antialérgicos Que eu usava Para ela Com muito corticoide Que era a única coisa Que tirava lá da crise Enfim gente É mudança radical Agora Em casa Para ver se a Lice melhora Vou fazer Vou tentar Tratamentos alternativos Sei lá Florais Deu branco agora Como é que chama Aquele tratamento Homeopático Tratamento homeopático Vou ver se eu consigo Embora seja muito caro Eu quero ver Se eu consigo fazer também Eu vou recorrer a tudo Vou recorrer a tudo Porque ela precisa melhorar E é isso Gente Eu vou indo Que já está dando O horário de eu buscar Ela na escola Hoje é o último dia Dela de aula Tá E depois eu volto Para atualizar vocês Mais um pouquinho Tá bom Um beijo E muito obrigada Pelo carinho De todas vocês Tchau Tchau